Nós apresentamos para o Presidente da República cenários de reforma da renda, do imposto de renda. Nós já apresentamos para o Presidente da República. Então, eu diria que a Fazenda cumpriu o seu cronograma de entregar ao Presidente da República cenários, porque a decisão é dele, mas os cenários que nós entendemos consistentes com os objetivos anunciados por ele próprio durante a campanha e durante o governo. Estão entregues, e eu dizia, depois da reforma, a mais difícil reforma para ser feita, do ponto de vista operacional, é a do consumo, porque exigiu uma emenda constitucional e 40 anos de tentativas frustradas. Superamos. A emenda constitucional está promulgada e as leis complementares já foram avaliadas, pelo menos pela Câmara. Tudo indica que o Senado deve concorrer para terminar esse trabalho ainda esse ano. Depois de concluir a remessa do imposto de tributos sobre consumo, nós vamos apresentar para o governo, a Fazenda vai apresentar para o governo cenários de mudança na renda. A Fazenda já fez o seu trabalho interno. O governo fará o seu trabalho agora, sob o comando já do Presidente da República.